Disparou o bloco, abriu a porteira, mandou, vem na brava, acompanhando agora, buscou o acento, legal, encaixou, perfeito, mandou o braço, na categoria, sai de baixo! Touro, 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 pesado touro, bad boy, mostra pra mim, João. Ave Maria, bateu na trave, bateu na trave aos 49 do segundo tempo da prorrogação, Falgão. Com certeza, com o Sergumel, com o Emel, com o Zeus, Tractor Parts, com o Ciclete e a Cib, repare que violência que entra na mão do competidor, as perninhas tentando bater, olha o atraso ali, vai botando atrás do braço, não consegue voltar, não tem jeito não, deu pra ele, é uma na cola da outra, isso é a grande Expo Agro 7.93.